Eu te conheci depois que a gente largou Sei lá onde é que arrumou todo esse ódio de mim E agora eu tô aqui, num bar de corrutela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar, ala Goiânia Eu vou trocar de celular, num Nokia tijamão Só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo teu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma Vamos trocar, galera, vai, vai Eu vou trocar de celular Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo teu, sem eu sendo feliz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Joga, joga Chicana E agora eu tô aqui, num bar de corrutela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Joga, 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 joga Eu vou trocar de celular Que só manda mensagem Se eu ver mais um vídeo teu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma Canta aí com a gente, vai, vai, vai Eu vou trocar de celular Uma cabaça Aqui hoje tá raro achar uma cabaça assim Pera aí Obrigado aí Só que rachou a ponta Nem vou botar cachaça dentro agora Foi quem que jogou, Ivan? Obrigado quem jogou a cabacinha aí Vou levar com carinho Eu achei que tava cheio de cachaça Eu vou trocar aí no celular Eu vou trocar de celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo teu Sem eu sendo feliz Vai tá pombora Essa internet Valeu Tiago, valeu Chicana Ei